O ar condicionado de janela, o primeiro passo é fazer um caixilho como este aqui. No manual de instrução vem as medidas com madeirinhas como essas daqui, largura da parede. Você vai fazer os caixilhos na medida que veio no manual. Esses caixilhos você vai enfiar na parede, como está aqui no desenho, para entrar o ar condicionado de janela. Lembrando que o ar não pode ser instalado em garagem, em lugares fechados, sempre em lugares abertos. Aqui já está ele instalado com o caixilho, como vocês podem ver. Ainda falta o acabamento do reboco por fora. E agora eu vou mostrar por dentro como ficou. Bom, aí já está o ar instalado no local. Foi colocado essas vistas do lado para dar um melhor acabamento. Tipo uns rodapé. Aqui dos lados tem que sempre vedar bastante, para o ar não sair. Com espuma, normalmente os ar já vêm com espuma. Essas placas tem que ficar sempre abertas quando ligadas. Aqui já instalado a caixa com o disjuntor. E aí está. O ar instalado. Agora é só usar.